Olá, queridos estudantes e professores da EJA, Educação de Jovens e Adultos, sejam muito bem-vindos aqui a mais essa aula de Ciências. Eu sou a professora Maria Carolina e estou aqui muito bem acompanhada do Klinsmann, nosso intérprete de Libras, fazendo essa sensibilidade aí tão importante aos estudantes surdos, não é? E hoje, gente, a gente vai continuar aí. Começamos na aula passada com saneamento básico, não foi? E agora a gente vai falar de uma das partes tão importantes do saneamento básico, que é o tratamento da água, a parte do abastecimento. Porque essa água, ela não chega na mágica na nossa casa, né? E muitas vezes nem chega até nós, não é verdade? Pois é, então a gente vai aprender um pouquinho, né, como é que isso acontece, tá certo? Vamos ter uma noçãozinha disso aí. E lembrando sempre que você pode baixar o aplicativo do Educa Recife, né? Então é importante aí para você ter acesso a todas as aulas da Educação de Jovens e Adultos. E também a todas as outras aulas que temos, né, de outras disciplinas no nosso Educa Recife, tá certo? Então baixe, olha o QR Code aí, se você quiser pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code para baixar esse aplicativo do Educa Recife. E quem não tem o aplicativo, mas pode também acessar outra via, né, que é o quê? Lá no YouTube, né? Você perdeu a aula aqui em algum desses dias, não tem o aplicativo? Ai, meu Deus, não baixei o QR Code na hora que a profe pediu. Então, vai lá no YouTube, que nossas aulas estão lá na plataforma do Educa Recife, tá certo? Jóia! Então, gente, vamos começar aqui com esse videozinho aí, ó. Joga aí na tela, Dani, por gentileza. Joga aí! Joga aí! Joga aí na tela, Dani, por favor! Joga aí na tela, Dani, por favor! Vamos falar sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre a água. Vocês viram que esse vídeo trouxe um monte de informação para a gente, né? Primeiro, que água doce, a gente só tem cerca de 3% no nosso planeta. E olha só, é a água que a gente mais utiliza, né? Ninguém utiliza água salgada no nosso dia a dia, não é verdade? A gente utiliza água doce. E essa água doce tem pouca disponibilidade no planeta. Aqui no Brasil, a gente detém cerca de 12% de toda essa água do planeta. Então, é muita água, né? Água doce disponível aqui no nosso país. E vê como isso é importante. Tem lugares no planeta que não tem essa disponibilidade, não chega nem perto disso. Então, vimos também aí nesse vídeo que mais de 780 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Vocês repararam que eu falei em água doce e água potável? Pois é, gente. Então, eu já vou começar essa aula de hoje perguntando a vocês. Olha aí, dá uma olhadinha. Você sabe a diferença entre água doce e água potável? Eita! Olha que linda essa água escorrendo aí, não é? Pois é, gente. Água doce é a água que a gente tem disponível naturalmente no nosso planeta. Mas a água potável é aquela que serve para o nosso uso, o nosso consumo diário. Tá certo? Então, para beber água, a gente precisa que essa água esteja esterilizada, limpa, sem micro-organismos, sem sujeiras. E como é que isso acontece? Só se ela passar por um tratamento, não é? Então, olha aí a diferença. Se a gente chega num rio, o rio está até aparentemente limpinho, né? Ele está bem clarinho, bonitinho, tudo mais. Aí a gente está lá andando na mata, fazendo uma trilha e está com muita sede e resolve beber daquele rio. Mas, gente, apesar da aparência, às vezes existem micro-organismos que estão ali no meio ambiente e que não vão fazer bem a gente, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de lembrar sempre disso. Água doce não é água potável, tá? Então, vamos ver aqui essa definição de potável. Olha só, potável é que se pode beber, que serve para beber, tá certo? Então, essa água doce a gente poderia utilizar para lavar um terraço, para dar uma descarga em casa, lavar prato, lavar roupa, mas para beber é essencial que seja água potável, tá bom? Então, conseguiu entender aí essa diferença entre água doce e água potável? E, além disso, a gente viu também essa disponibilidade, que é tão pouca no nosso planeta, não é? E daí vem a preocupação da gente manter esse recurso tão importante no nosso dia a dia. Às vezes, por conta de racionamento de água, a gente nem consegue ter acesso a ela todos os dias da semana, né? Às vezes, a gente fica até mais de mês, né? Sem receber água. Então, para você ver como é importante. Quanto pior o racionamento de água, isso quer dizer o quê? Que lá nas barragens, né? Nas represas, o nível de água está muito baixo. Choveu pouco, então é importante que a gente tenha essa noção de racionar essa água, mesmo quando ela está vindo na nossa torneira em abundância, tá certo? Então, tomar cuidado na hora de escovar os dentes, fechar a torneira, tomar um banho, lavar os pratos, né? Não deixar aquela água lá escorrendo na pia, tá bom? Então, isso até influencia na nossa energia elétrica, né? Quando essas barragens estão com uma água muito baixa, né? Muito abaixo do normal, a energia também fica mais cara. Então, olha aí, né? É bem preocupante, né? E é importante que a gente tenha essa noção, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, ó, o sistema de abastecimento da água, ele é super importante, por quê? Para essa água chegar nas nossas casas, nos domicílios, nas indústrias, né? No comércio em geral. Então, para chegar a todos nós, ela precisa passar por um processo, que é um processo grande, né? Então, passa pela captação da água, pelo tratamento reservatório, até ser distribuída nas nossas casas, tá certo? Então, é todo um processo para ver esse abastecimento. Ela não aparece assim, né? Do nada na nossa casa. E aí, para que esse abastecimento ocorra, você já pensou, ó, por onde essa água passou? Já pensaram nisso? Olha só, a gente está lá tomando banho, a água chegou lá no nosso chuveirinho, né? Esse menininho está aí tomando banho no banheirinho dele, né? Todo bonitinho. Mas será que ele já pensou por onde é que essa água passou, gente, até chegar na casa dele? Igual a gente, né? Será que a gente está lá tomando um banho, lavando a mão, lavando um prato e pensa... Menino, que caminho foi que essa água percorreu para chegar aqui, não é? Pois é, eu acho que ninguém fica pensando nisso não, porque é tão natural, né? Acontecer isso, mas enfim. O sistema de abastecimento de água, pessoal, ele deve ser bem estruturadinho, organizado e minimamente falho. Por que a prof está dizendo que ele precisa ser organizado minimamente falho? Esse minimamente falho é muito importante. Por quê? Vocês estão vendo aí uma casinha, né? E perto de Clisman, vocês estão vendo o cano, né? Saindo da casa. Isso tudo subterrâneo, né? Porque tem as conexões que levam essa água da estação de tratamento até a sua casa, não é verdade? E também o contrário, né? Mas o contrário já vai tirar a água suja que a gente utilizou e levar para a estação de tratamento de esgoto. Mas enfim, o que interessa aqui é esse caninho que está levando a água para a sua casa. Se um desses canos estiver estourado no meio do caminho, né? Muitas vezes a gente vê, né? Na rua, aquele cano estourou e está saindo aquela água toda, né? Então, se ficar saindo essa água toda, primeiro, pode haver a contaminação daquela água que já foi tratada na estação. Segundo, é um desperdício desse recurso tão importante para a gente, não é? Por isso que essa ligação, essas tubulações que chegam até a nossa casa para trazer água precisam ser minimamente falhas, bem estruturadas e organizadas, tá? E aí, quais são os critérios para que uma população tenha esse abastecimento de água, né? Por exemplo, a gente está vendo o mapa de Pernambuco, o mapa do nosso estado, tá? Então, aí são várias cidades que estão delimitadas aí, mas para que aquela determinada cidade receba esse abastecimento, tem todo um estudo, né? Então, quais são os critérios? Qual população será atendida, né? Então, que população é essa? A gente precisa conhecer essa população. Precisa saber também, ó, quais são as necessidades do local, quais são as necessidades daquela cidade, daquele município, daquela comunidade, tá? A taxa de crescimento populacional, aquela cidade está crescendo muito rápido, será que o abastecimento vai conseguir, né, abranger todo mundo, entendeu? Então, tem que pensar nisso tudo. E uma coisa super importante, depois que a gente entende sobre a população da cidade, né, o que aquela cidade precisa, a gente precisa ir atrás de quê? De um manancial, escolher um manancial. E prof, o que danado é manancial? Nunca ouvi essa palavra, mas vocês vão aprender agora. O manancial é um recurso d'água. Vai ser um lago, né, vai ser uma barragem, vai ser um rio, tá certo? Então, precisa de um manancial que vai abastecer aquela cidade, tá? Então, quando escolhe o manancial, aí vai ver a topografia, né, como é que é o relevo daquele local, né? É difícil de tirar água e bombear, levar para a estação de tratamento para ser distribuída na cidade. Como é que é isso? Onde é que fica? É muito longe? É perto, tá? Também, ó, a vazão de água. Será que esse manancial vai dar conta de abastecer aquela cidade? E se naquele manancial ele está recebendo alguma poluição, né? Se tem foco de contaminação em algum lugar? Porque se houver foco de contaminação, aquela água precisa ser tratada mais especialmente, né? Tem que ser tratada para aquele tipo de situação, né? De contaminação, tá certo? Então, vê quantos critérios importantes, né, são levados em consideração para que essa água chegue na nossa casa limpinha, né? Pelo menos que ela saia daquela estação de tratamento limpa, né? Porque muitas vezes, por conta daqueles furos que eu já disse a vocês, né, quando estoura um cano, alguma coisa, a água pode terminar sendo contaminada no meio do caminho, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Então, de onde essa água vem, né? Como eu falei agorinha para vocês, essa água pode vir de lagos, de rios, de represas. Olha que rio lindo esse daí, não é? Esse rio parece ser bem limpinho, né? Mas vocês lembram que a prof já falou aqui hoje que água doce não é água potável. Então, a gente poderia tomar um banho nessa água, né? A gente poderia lavar um pratinho, né? Fazer alguma coisa com essa água, mas a gente poderia beber essa água? Não, né? A não ser que se a gente tivesse perdido, por exemplo, no mato. Eita, prof, me perdi no mato, o que é que eu faço, né? Gente, a gente teria que, por exemplo, bota dentro de uma garrafa pet. Aí, você levou uma garrafinha, a garrafinha acabou, né? Com a sua água mineral. Bota numa garrafa pet. Tem que esperar umas horas aí. E deixa essa garrafa no sol, viu? Por quê? Porque essa garrafa vai esquentar e vai matar os micro-organismos. Veja só. Eu espero que ninguém se perca no mato aqui, viu? Cuidado se vocês forem passear, né? Fazer uma trilha, alguma coisa. Sempre vá acompanhado de pessoas que entendem do lugar, né? Um guia, alguma coisa, tá certo? Não vão se embrenhar em qualquer mato aí e se perder, não. Tá certo? Então, tomem cuidado. Vamos continuar aqui. Então, ó. Antes da gente passar, são águas superficiais, viu gente? Essas daí, ó. Rio, represa. O que é uma água superficial? É aquela água que tá sobre a superfície, né? A gente tá vendo aquela água correndo ali, tá? E também podem ser águas subterrâneas, né? A gente pode obter essas águas do dia a dia através de poços artesianos. Esses poços, a gente... O que é que acontece? Tem uma máquina que ela vai furar aquele solo. Vai bem profundamente, né? De preferência, uma profundidade muito maior do que 20 metros, tá certo? Porque geralmente 20 metros ainda é água de chuva. E essa água de chuva pode estar contaminada por algum motivo. Ali a terra, o solo pode estar contaminado e pode estar contaminando essa água. Mas um poço artesiano, ele vai lá bem no fundão. E geralmente ele consegue atingir um lençol freático, né? Uma água subterrânea. Aquela água é como se fosse um rio subterrâneo, gente. O lençol freático. E aí ajuda a gente a ter essa água limpinha aqui em cima, na superfície, né? Pois é. E aí pra onde é que ela vai? Lembra que a gente viu aqueles caminhos saindo da água? Pois é. Então a gente utiliza água na cozinha, nos banheiros, né? Em toda a casa da gente, no terraço e tudo mais. E aí essa água vai embora pelo ralo. Do ralo, gente, ela vai seguir por outra tubulação até chegar numa estação de tratamento para ser tratada novamente, né? E aí retornar pra nossa casa. A gente tem que reutilizar essa água de novo, mas ela limpinha novamente, tá certo? É isso aí, gente. Então, ó. O que a gente aprendeu hoje? Água doce não é água potável. Estudos ambientais e sociais são necessários para que a gente tenha um abastecimento da população, né? E água potável é um direito de todo cidadão. Mas também é um dever da gente cuidar da nossa água, cuidar desse recurso tão importante. Então, gente, ficamos por aqui, tá? Tirem as dúvidas com seus professores da sua escola de origem. Até a próxima aula. Um beijo, tchau, tchau.